Um veículo foi flagrado neste feriado na RS-135 a 195 km por hora. No trecho onde estava o radar do flagrante, são permitidos apenas 80 km por hora. Infelizmente, segundo a polícia rodoviária, situações como essas não são exceções. Só nesta terça-feira, 57 veículos foram flagrados acima da velocidade na mesma rodovia. Todos os motoristas flagrados, além de pontos na carteira, vão pagar multas, que vão entre R$ 130,16 até R$ 880,41, dependendo da gravidade das infrações.